Hoje a gente vai falar sobre... Bom, falar a gente fala sempre, né? A gente vai fazer uns mate pura folha. Chegou a ver. Ele está aqui! Sim, uma salva de palmas! Ô, louca! Você não tem paté ainda? Se vocês estão gostando, utilizando, aprendendo... Qualquer coisa que tiver pra clicar aqui embaixo, pode clicar. Menos naquele botão que tem a mãozinha assim. Esse não pode. Mas vamos lá! Vamos fazer mate. E a gente vai precisar das mesmas coisas que a gente precisa pra qualquer mate. Cuia, bomba, erva e água. Eu preciso de água. Com as coisas separadas, vamos ao processo. Que se separa em pegar a bomba, jogar a erva, dois terços da cuia. O clássico, joga pro lado, joga, joga pra baixo, devolve. Não deixa cair mães, não vão desperdiçar. Acontece um problema com a erva pura folha, que as pessoas às vezes se frustram, porque a erva pura folha, ela não é feita pra criar uma parede firme. Então, não se preocupem. Isso é normal da erva pura folha. Ela vai inchar. Vamos deixar ela dar aquela breve descansada, que é o tempo onde a erva folha absorve a água, preparando pra receber a água quente e não queimar a erva. Com isso feito, é hora de colocar a nossa bomba e preparar pra tomar o nosso mate pura folha. Olha aqui como é que ele ficou. Sugadinho. Penúltima parte, antes de colocar a água quente, é a hora de colocar a bomba. É muito simples. Chega com todo amor do seu coração. E vai acontecer isso aqui mesmo. Vamos pra água quente. E tá pronto o nosso mate pura folha. É uma erva muito mais suave. Essa, fresca, né? Existem outros tipos de erva pura folha. A Uruguaia e a Argentina. Essa e outras ervas mates, você sabe onde encontra? Você sabe onde encontra? Eu me olhei na câmera, foi muito estranho. No Mate Inbox, o clube de assinaturas de erva mate. A gente já falou de assinar, falou. Curtir, compartilhar. A gente lançou uma campanha que é Aprendi no 80 Graus. Tira uma foto com o seu mate, do seu mate, fazendo o seu mate, explicando o que aprendeu. E marca com a hashtag Aprendi no 80 C. E até o próximo vídeo. A piscadinha já valeu, né? Tchau.